Boa tarde, estamos lá com o Vale Urgente, muito obrigado a você que acompanha o nosso programa todos os dias. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro já de 2020, tá chegando o Natal aí, né? Será que vai ter Papai Noel? Tá tudo indo embora, acabando tudo, Papai Noel, a galera tá, né? Só voa alto quem não tem medo de cair. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo japonês. Alô, japonês! Abraço, viu? O Anderson, grande abraço lá do sessionamento Eco Parque no centro de São José dos Campos, acompanhando o nosso programa. Lá está o Anderson, japonês, ó. Positivo, Tony. Ele liga pra mim e fala, ei, Bureido, Tony Bureido, né? Grande abraço aí ao Fabiano. Não, Fabiano não, é, o Fabiano Pinguinha. Fabiano Pinguinha. Ajuda o maluco, tá doente! E o Luciano, DJ, e o japonês tá lá assistindo lá, né? Aí, japonês, é você mesmo, é você. Vão aqui, ó. Coloca na 3 aqui pra eu mandar um alô pro japonês. É você mesmo, japonês! Japonês, no coração, ó. Gigante. Se a tua sombra não diminua nunca, viu? É assim que a gente faz, se a gente conquista amizade, né? Não compra nem adquire. Em São José dos Campos, um homem de 24 anos foi morto a tiros na madrugada de hoje. Onde? Bairro Campos dos Alemães. Por conta do quê? Fluxo. Eu ia falar um negócio pesado aqui, mas porque não tem jeito, gente, ninguém consegue. Aí o cara com a BMW branca, a polícia já tem pista disso, e chegar até esse vagabundo é uma questão de tempo. Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. O cara foi urinar no portão da casa do outro cidadão. Você vê como o cara que é mala, o cara não vale nada. O cara que é mala, a cabeça dele tá corroído pelo crack, pelo uísque, por sei lá. O cara é um topeira. O nó é isso aí. Aí o cara foi urinar no portão da casa do sujeito. E ele acha que tá certo ainda. É por isso que eu digo que o maconheiro, o usuário de drogas, ele não tem nada na cachola dele. Nada. E eu vejo o cara na carrão, aí o cara com o carrão parando na boca da biqueira pra comprar droga. Meu, eu quero que você morra, mais rápido possível. Pra você não prejudicar outras pessoas. O cara fala, ah, coitadinho. O que aconteceu com ele? Overdose. É, coitadinho? Ah, meu, é menos um pra encher o saco. E esse cara, né, esses caras, né, que tinha mais gente lá, tava na BMW, chegou e tá lá urinando no portão da casa do cara, achando que ele é o dono do mundo. O cara chegou com a namorada dele, é onde ele mora, gente. Será que esse campo dos alemães vai virar uma Sodoma e Gomorra? Não sei. Sabe a história da Sodoma e Gomorra, não? Você sabe disso? Hein? Era uma cidade amaldiçoada. Que Deus falou, meu, avisou as pessoas do bem, falou, sai daí porque eu vou acabar com isso aí. Isso aí não tem mais conserto, não. O campo dos alemães parece estar desse jeito. Aí virou sal. Vai embora, nem olha pra trás, não pega nada que é seu. Aí teve uma gananciosa que olhou, virou sal. Estáço de sal. É bíblico isso aí. Eu acho que o campo dos alemães é desse jeito. Pô, meu, peraí, pô. Estou com a minha namorada aqui, você está urinando no portão da minha casa? Aí, desentendimento. Sacou a arma e pá, pá, matou o cara. Matou o dono da casa que o filho da mãe estava fazendo de banheiro. É por isso que eu digo aqui. Quando pega um filho da mãe desse e coloca na cadeia, tem que apodrecer na cadeia e não tem que ter dó, não. Porque ele procurou isso. Ou você acha que tirar a vida do cara, você, você cidadão, vem aqui, ó. Você que está me assistindo agora. Presta bem atenção no que eu vou perguntar para você mandar a mensagem aqui. No 99713-4473. Você está chegando na sua casa. Aí você pega um vagabundo, um usuário de drogas, um cheirador, maconheiro, maloqueiro, urinando no portão da sua casa. Meu, qualquer pessoa em sã consciência chegaria lá e falava, ô meu, por favor. Isso aí é para o cara ser muito educado. O cara chegava e ia sentar a mão na boca do cara. Ia morrer mesmo. Fazer o quê? Aí o cara vai lá e fala, é, eu urinei na sua casa mesmo. Tá, 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 tá. E daí? A polícia vai prender o cara. E eu vou ouvir o cara e vou mostrar a lata dele aqui na televisão. Você vai ver o que ele vai estar falando. Não. Aí ele vira uma franga. Esse cara que matou o outro aí, que é o gostosão da paróquia, ele vira uma tanga frouxa. Vira um frangote. Aí ele começa a falar assim no depoimento da polícia. Olha, senhor, é que eu não estava bem. Eu estava sobre o efeito da droga. Eu acho que foi isso. Normalmente a B.O. é macho, né, mano? É, macho só contar com o revólver na mão e drogado, né? Cheirador, na frente das meninas, vagabundo. Tirou a vida do cara. O cara era trampista. O cara trabalhador. Foi lá porque o cara estava urinando na casa dele. Manda mensagem aqui, eu quero saber. O caso foi registrado no plantão sul de São José dos Campos. A polícia não prendeu ninguém até agora, mas já sabe, já tem indícios e vai chegar até esse sujeito. E nós vamos colocar ele aqui na televisão e falar, olha aí, eu não falei pra você? Olha a Marica falando aqui. Você com o revólver na mão é um bicho feroz. Você com o revólver na mão é um bicho feroz. Presta atenção, é pra você. Eu sei que você está assistindo. Feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz. Isso aqui dá pra nós. Vira uma verdadeira bichona. Com o revólver na mão é o gostosão. Sem o revólver, começa a rebolar, mostrando a cueca aí, né? Bom, vamos falar da Clínica América Consulta do Povo? Sua saúde sempre está em primeiro lugar. É exatamente por essa razão que a consulta do povo redobrou a atenção e os cuidados, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. A biossegurança está presente em todos os ambientes da clínica pra você ser atendido com toda a tranquilidade. Profissionais da consulta do povo estão devidamente treinados, parlamentados, equipados pra receber você e toda a sua família. Consultas médicas, odontológicas, exames, com toda a segurança que você precisa pra continuar os seus tratamentos. Priorize sua saúde e de seus familiares. Clínica América Consulta do Povo, sempre com você. O homem foi preso, a gente vai falar disso já já, né? Puseram o cara atrás das grades. Por quê? Alguma coisa errada ele deve ter feito, né? Aí puseram o cara atrás das grades, bateu o BO, foi preso, e aí? Vai fazer o que agora? Vai reclamar pra quem? Coloca lá o cara que foi preso lá. O homem foi preso. Começa a falar o negócio, eles tiram o troço, pô. Começou, termina. Não para não. Tentativa de estupro foi em Caraguatatuba. O homem foi preso por suspeita de roubo e tentativa de estupro no bairro Ipiranga. A polícia militar trabalhando no caso, né? Foi acionada e pra checar, pra ver o que que tava acontecendo lá, né? O indivíduo tentar roubar um carro, em busca dos três indivíduos, adolescente e tal. Chegaram, a polícia chegou. Os jovens gritaram. O indivíduo correu ali, olha lá. Corre atrás dele, tá naquele carro ali. Os policiais foram lá pra saber o que tava acontecendo. Foi contido pelo próprio pessoal, viu? Que passava ali pelo local até a chegada da polícia. Imagina o povo revoltado segurando um cara desse. Segundo a polícia militar, pouco antes, outra mulher teve o carro roubado também. Também foi vítima de abuso por parte do ladrão. E ela pulou do carro em movimento para fugir do criminoso, que foi embora com o carro dela. Polícia trabalhando. Bom, o mesmo homem cometeu todos os crimes que nós falamos aqui. Foi flagrado com a chave do carro roubado. Ele foi preso e encaminhado pra cadeia. E agora vai ver o sol na quadrada. Esse vagabundo vai comer as nossas custas ainda, né? E aí vai ter gente, olha seu Tony, coitadinho. Prenderam ele, não sei nem se ele tá precisando de remédio lá. Ele devia ter visto isso quando tava estuprando pessoas aí. Né? Quando tava passando a mão na mulherada, roubando o carro. Aí deveria ter vergonha na cara e olhado pra isso, né? Informação importante que a gente vai trazer aqui pra você. Você que está com problema com o INSS, ou teve alta indevida, ou seu pedido foi indeferido, coisa desse tipo, viu? Então procure a Via PrevSeg, uma empresa séria que vai te orientar de forma descomplicada, bem tranquila, vai resolver o seu problema, viu? Com a ajuda administrativa da Via PrevSeg, você pode receber o seu direito, o seu benefício, viu? Sofreu qualquer tipo de acidente, a partir de 1995, você trabalhava registrado, ou estava em carência do INSS devido ao registro em carteira de trabalho, enfim. Mas você ainda não está aposentado, então você tem direito. E a Via PrevSeg vai te ajudar. Procure já Via PrevSeg. Você pode estar deixando de receber o seu benefício se você não procurar. Esse dinheiro é seu, então vai buscar, né? Você trabalhou pra isso. Ou se você sofreu algum acidente de trânsito nos últimos três meses, ficou com sequelas, lesões, perdeu o movimento de parte do corpo, colocou pino, placa, parafuso, aquela coisa toda, por exemplo, né? Então, você tem que receber os seus direitos, viu? Seguro DPVAT, que você nem imagina, se machuca e larga isso pro governo, né? Pra encher o rabo de político corrupto aí, né? Desculpa que eu baixei o nível aqui. Bom, outros tipos de seguro que você desconhece também, a Via PrevSeg vai te ensinar a receber, viu? Vai te ajudar. Olha, nada será cobrado antes de você receber o seu benefício. Isso é o que eu gostei da Via PrevSeg. E palavra tem que ser cumprida, né? Ligue já para o número que aparece na tela do seu televisor. Chegando lá, fala que você viu aqui no meu programa. E agora com uma nova unidade em São José dos Campos, pra melhor atender você, viu? O contato aparece na tela do seu televisor. Dá uma ligadinha lá. Eu indiquei uma pessoa pro Luciano lá na Via PrevSeg. Fui junto, inclusive. Falei, dá uma olhada aí. Ajuda essa pessoa. Tá aí, não recebe o benefício. Tá doente, tá internado. E o INSS que se lasque. Olha, em três dias, chegou a mensagem dizendo, Tony, nós conseguimos o benefício da pessoa. Ela já vai começar a receber o benefício. É isso que eu quero aqui. Pessoas sérias num programa sério como esse. Eu volto já, já, depois do intervalo.